Bom galera, eu estou aqui em outro prédio agora, no episódio passado eu tava naquele prédio ali da frente, só que agora eu tô com problema. Tem dois caras naquele prédio dali, opa, tem alguém atirando de Winchester no hospital, eu acho, acho que é Winchester. Tem dois caras em cima daquele prédio ali na frente, só que, tipo, eu poderia ter matado, já poderia ter matado aquele cara que vocês estão vendo ali no canto, só que tem outro. Então eu não vou arriscar matar um e deixar o outro vivo pra me matar depois. Então, vou ver se eu espero pegar um bom momento, a hora que os dois estiverem abertos, eu tiver certeza que eu vou matar os dois, pra mim não sair no prejuízo. Porque senão eu vou matar um, depois fica o outro lá só de boa, deitado, esperando eternamente. Caramba, velho, tem alguém atirando loucamente de Winchester no hospital. Pessoal, se você não tá acompanhando a série de Darkfall, acompanhe, tá muito, muito da hora, velho. Pessoal, acompanhe que vale a pena. Tá acontecendo a Noite Sangrenta, é uma batalha que tá tendo lá, nossa, velho, tá muito épico os vídeos, cada vídeo melhor que o outro. Então, se você não assistiu, já teve três episódios da Noite Sangrenta, veja aí, se você não viu, acompanhe. Hoje, às 21 horas, saiu outro vídeo de Darkfall aqui no PvP Total. Beleza, pessoal? Então, caramba, velho, cadê esses vagabundos? Um cara nem pra aparecer. Bom, pessoal, o cara desceu, vocês viram... Ah lá, ele lá, lá no cantinho. Só que o outro ainda não vi ele. Um dos dois desceu. Agora o outro, falta colocar a cabecinha lá em cima. Vou ver se eu mato o de cima primeiro, pra depois matar o de baixo. Eu matando o de cima, o de baixo não tem pra onde correr. Tem aquela portinha ali que dá pra ele... Opa. Ah lá, o cara lá. Tem alguém atirando com... Com DMR. Aquele ele tava de Winchester. Winchester não, Linfield. Aquele ele já tá morto. Sim, tá morto. Agora o outro, vai. Caramba, o cara mexeu bem na hora. Bota aqui pra caber. Oh boy, zero in. Bem na cabeça. É, tá morto. O cara tava com o M14. Caramba, velho. Quase que o cara correu ainda. Se ele não tivesse agachado, tivesse entrado lá dentro daquele negócio lá, não teria conseguido matar ele, não. Bom, pessoal. Olha o que que eu encontrei aqui. Vai. Tem alguém ali que tá achando que é pirata, velho. Andando só de boa. Nem parece ser no apocalipse. Só na cidade mais movimentada do jogo. Passando pela orla só na boa. Como se nada estivesse acontecendo. O nome do cara é Piu. Caramba, velho. Onde que esse cara acha que ele tá indo? Eu acho que eu não consigo acertar esse cara daqui, mas... Esse cara vai acabar morrendo pra alguém, velho. Ele tá muito perto da orla e andando devagarzinho, devagarzinho, só de boa. Tá muito longe, tá. Uns 900, 800 metros de onde que eu tô. Opa. O motor deu uma engasgada ali, velho. Cadê o vagabundo? Ali ele. Quer saber? O ar passou nem perto, velho. Vai. Parou. Será que ele escutou a bala passando perto dele? Bom que agora tem zumbi querendo subir aqui. Zumbi só fazendo barulho lá embaixo. Opa, o cara desceu. Tem zumbi que eu ando atrás dele. Vai no mercado, será? Será que vai no mercado? Sim, olha lá ele. Ele tá de Linfield na mão. Linfield que lá? Não sei. Tá longe demais, não deu pra enxergar direito. Opa. O barulho foi esse. Que arma é essa, velho? Vai, tira de novo. Vai, tira de novo. Caramba, velho. Tem uma arma fazendo barulho sinistro ali. Será que é aquele cara? Eu não sei, velho. Olha lá, de novo. Eu não lembro de Linfield fazer esse barulho quando tá atirando. Talvez de longe, né? Eu não sei. Sei que de perto não é esse barulho, não. É um barulho mais seco. Zumbi correndo. Eu acho que o cara tá atrás daquela casa vermelha ali. Vou olhar aqui pra trás porque... Caramba, velho. Aqui não é um bom lugar pra mim tá, não. Não, vamos sair daqui, velho. Esse lugar aqui é muito bom, velho. Tem um cover da hora. Só que todo mundo te vê aqui também, né? É só você ficar deitado. Você fica deitado e ninguém te vê. Opa, o cara lá no mercado de novo. Olha lá. Opa, voltou. Vai vir pra cá, será? Mas o que que o Zumbi tem pra lá ainda? Hoje eu tô só aqui na... Na butuca. Hoje eu tô na butuca. Aí, velho. Que arma é essa? Oh, boy. Esse drovol tá no local. Cadê o cara, velho? Bom, pessoal. Quem sabe que arma é essa? Por favor, diga nos comentários. Eu realmente não sei que arma é essa. O Zumbi tá descendo. Zumbi ali de boa. Policial. Veio de cumprir seu serviço? Não. Opa. Ah, tá cumprindo seu serviço sim. Desculpa. Olha o vagabundo ali. É uma Double Barrel, será? Ele vai entrar dentro do bombeiro, eu acho. Ou subir em cima dele, né? Porque subir embaixo dele deve ser difícil. Vou só correr atrás dele lá. Opa. Tá ali dentro. É, amigo. Tchau pra você. Tchau. Eu acho que é uma Double Barrel aqui lá. Se não for uma Double Barrel, alguma shot, galera. Tá morto. É o mesmo cara que tava dirigindo o barquinho. Que bala que é aquela lá no chão, velho? Cadê mesmo, não, né? Puxa, o Zumbi passou embaixo da cerca. Vagabundo. Ué. Opa. O barco tá andando sozinho. Opa. O que que é que o Zumbi tá fazendo barulho? Será que tá vindo atrás de mim? Caramba, velho. O barco tá andando sozinho. Que isso, velho. É barco fantasma agora? Tô entendendo mais nada. Eu, hein. Olha lá. O barco tá loucão. Como a maré levou o barco. Não sei o que que eu tô... Opa, sininho. Agora faz. Bom. O que que eu era, loucão? Tá bom, sino. Faça o meu favor. Silêncio. Velho, eu não entendi, velho. O barco tá andando sozinho ainda. Caramba, velho. Por que o barco tá andando sozinho? Opa. Alguém achou um barco. Vai. Tá quantos metros? 400, velho. Ah, não, barco. Não vai pra trás da árvore, não. Se eu quero entrar, como é que eu vou atirar? Não, barco. Opa. Ah, voltou. Bloqueira. Eu não sei, velho. Eu vou conseguir acertar esse cara, não. Tá longe pra caramba. Esse sniper me não é que eu vou. Velho, eu não tava fazendo nem... Nem a fumacinha quando você acerta o tiro. Em algum lugar. Nossa, fez a fumacinha. Caramba, velho. Acertei o cara, eu acho. Parece que tá sangrando. Tá sangrando? Opa. Tem alguém aqui que tá escutando eu dando tiro com a minha M24. É. O cara foi embora. Opa. O que que esse cara tá falando, velho? Será que tá me vendo? O cara falou que tá de S50, que tá vendo o player morrendo em 5, 4, 3, 2, 1. Cadê esse vagabundo? Caramba, velho. Tá falando pra... Ele tá me vendo, velho. Deve que tem alguém me trolando. Só pode. Ah, tá de sacanagem. Só pode. Tem alguém me trolando, velho. É, tem um vagabundo vindo com uma shotgun nas costas. Uma Hamilton. Vai. E... Caramba. Eu me... Vagabundo. No pé. Vai morrer não, vagabundo? Mora. Nossa, velho. Acertei na quina da cabobala. Vai. Transforma pra M24. Vai. Caramba. Tira a granada da mão. Sai, granada. Aí. Sai. Vai, esse cara vai morrer. Na cabeça. Tá morto esse. Ai, ai. Morreu. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um joinha. Se você gostou muito, olha só os favoritos. Curta o nosso fanpage do Facebook, link tá na descrição. E até a próxima. Falou. Falou.